Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje trazendo pra vocês o review completo do Shorts Adidas Parma 16. Ele foi comprado na Centauro, paguei cerca de 50 reais nele, foi cobrado um frete de 9 e ele demorou cerca de 5 dias pra chegar na minha casa. E eu moro no interior de São Paulo. Sem mais enrolações então rapaziada, bora lá então pro vídeo. Iniciando então o vídeo, rapaziada, falando primeiramente sobre o pacote, né, que veio aqui o Shorts Adidas. Esse aqui é o pacote padrão que Adidas vem colocando nos seus produtos ultimamente, né, é um pacote bem padrão, bem comum mesmo, não tem nada de mais. E começando pelas etiquetas. Caso você compre na Centauro, tanto na loja física, tanto na loja online, pode ser que venha com essa etiqueta aqui, rapaziada, que inclusive essa aqui é a etiqueta utilizada na loja física. A gente pode ver aqui o preço na loja física, que é um pouquinho mais cara, né, 100 reais. Aqui na parte das etiquetas internas a gente vem ver, pode perceber que é a etiqueta da Adidas, End Plastic Weight, que pra quem não conhece é uma campanha da Adidas de reciclagem, né, que ela utiliza materiais recicláveis nos seus produtos. Aqui na parte interna tem a questão do Prime Green, que é uma... falando sobre essa questão dos materiais recicláveis. E aqui tem a questão da AeroReady, pra quem não conhece é o... basicamente o fit da Adidas, né. E aqui tem a parte mais interessante da etiqueta, rapaziada, que eu vou estar sinalizando aqui pra vocês, mas é o código de autenticidade. Que quando você joga ali no Google, você consegue comprovar se a sua peça de roupa, né, que você comprou é original ou falsa. Aqui nas partes internas, né, a gente pode perceber as etiquetas, né, é um shorts fabricado aqui no Brasil mesmo, né. E aqui tem aquela outra etiqueta comprovando mais uma vez a originalidade, falando sobre aquele tal código que eu acabei de citar. É, rapaziada, agora eu vou estar falando pra vocês a questão do logo e a questão do material utilizado na bermuda. O logo desse shorts Adidas, ele vem bordado, como vocês estão podendo perceber aqui na câmera, né, ele vem um bordado perfeito, ó. Vocês podem perceber que não tem nenhum tipo de erro na costura, nenhum tipo de erro na diagramação. E a parte inteira dele, ele vem com esse algodãozinho aqui, que auxilia na hora de você estar utilizando, não incomodar na hora de esfregar aqui, sabe, quando você tá jogando futebol ou qualquer tipo de esporte que você estiver fazendo com esse shorts, não vai te incomodar, né. Ele vem com outro logo aqui sobre o AeroReady, pra quem não conhece, né, a tecnologia da Adidas, que eu acabei de falar. E ele vem num silk bem fraquinho, acredito que talvez com algumas lavagens um pouco mais rígidas na máquina de lavar ele vai sair. E em relação agora ao tecido utilizado nesse shorts, rapaziada, é um shorts com tecido extremamente fino, como vocês vão perceber aqui agora, ele chega a ser até um pouco transparente, ó, como vocês estão conseguindo ver minha mão ali do outro lado, né. Por isso eu recomendo você pegar esse shorts nas cores mais escuras, porque por ele ser um tecido bem fino, pode ser que com a cor branca ele vai ficar mais aparente ali na, né, o que você estiver usando por baixo. E aqui nas costuras, na parte de, da barra aqui, mais ou menos, vamos dizer assim, é bem fininho, ó, como vocês estão podendo perceber. Uma costura bem básica. E aqui na parte interna, rapaziada, do cordão, ele vem reforçado, ó, ele vem com uma boa costura. E aqui ele vem com cordão de ajuste, ó, como vocês estão podendo perceber. É um cordão excelente, achei ele muito bom mesmo. E a ponta dele aqui, ó, como vocês estão podendo perceber, tem essa reforça de plástico aqui pra não desfiar. É um cordão excelente. Agora, rapaziada, eu vou estar falando sobre as medidas desse shorts da Diddy. Agora, falando sobre as medidas, esse shorts aqui vem no tamanho P. E ele vem com as seguintes medidas, rapaziada. 31 centímetros de comprimento de uma ponta a outra na parte da cintura. E 41 centímetros de uma ponta a outra de comprimento. Em relação às medidas desse shorts aqui, ele vem numa modelagem um pouco mais curta. Então, pra quem gosta, né, e prefere shorts ou bermudes de futebol que sejam um pouco abaixo do joelho, ou na linha do joelho, não recomendo esse aqui, por causa que ele realmente é um pouco mais curto. E qualquer tamanho que você for pegar, ele vai acabar ficando acima do joelho e não vai te agradar, né. Mas, agora, rapaziada, eu vou estar falando sobre o custo-benefício. Finalizando, então, agora o vídeo, rapaziada, falando sobre a questão do custo-benefício desses shorts. Em geral, eu dou uma nota 7 pra esses shorts, por causa que ele compre o papel dele de ser um shorts de futebol. Mas, ele acaba pecando em vários detalhes, como, por exemplo, ele não tem detalhes, né, relevantes. Ele não tem as três lisas da Adidas, não tem bolsos. Ele é praticamente um shorts básico, né, bem baratinho, com o logo da Adidas. Isso faz ele ser ruim? Não exatamente, por causa que ele tem um tecido bom, né. Ele não incomoda quando você usa ele, mas ele é um shorts extremamente básico. Porque ele só é possível mesmo você usar ele quando você tá em casa ou vai jogar bola. Fora disso, ele não cumpre muita, ele não tem muita função, né. Mas, rapaziada, caso você consiga encontrar ele pelo valor de 40, 50 reais, vale muito a pena. Acima disso, vamos por esse valor aqui que tá sendo cobrado na Centauro da loja física de 100 reais ou 80 reais. É um valor absurdo pra esses shorts. Não vale a pena, você consegue encontrar, com certeza, shorts muito melhores na internet. E é isso, rapaziada. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários qualquer tipo de dúvida que eu vou te ajudar. Muito obrigado pela sua atenção e segue no vídeo que eu vou mostrar como ele fica no corpo. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.